Pai ou mãe sem emprego ou sem carteira assinada não precisa pagar pensão? A resposta inicial é não. O desemprego não faz desaparecer as necessidades das pessoas sob sua responsabilidade. Então, mesmo sem trabalho, ainda se deve pagar a pensão. Portanto, nunca reduz o valor ou pare de pagar a pensão sem autorização judicial ou sem acordo escrito com a outra parte. É importante ressaltar, contudo, que o desemprego pode ser motivo para pedir à Justiça a revisão do valor pago a título de pensão alimentícia. Sendo assim, havendo mudança significativa na sua renda, é recomendável que ajuíze uma ação de revisão de alimentos a fim de que seja fixado um novo valor condizente com a sua possibilidade financeira e, ao mesmo tempo, que atenda às necessidades do alimentado. Para maiores informações, busque a Defensoria Pública mais próxima da sua residência. E aí E aí E aí